Eu vejo a psicanálise como um caminho de transição. Eu faço psicanálise e talvez a minha próxima geração faça isso que eu desejei fazer, mas não tinha condição social. Entende? Estou falando de uma gradação cultural mesmo. Como a psicanálise fosse uma margem que permitisse a pessoa ascender na valoração social de intelectualidade. Tem um monte de preconceito envolvido nisso, mas enquanto prática, enquanto realidade cotidiana, eu queria que vocês observassem isso. Porque muitas vezes esse operário da psicanálise, ele se cobra por não ser intelectual, por não ter lido todos os livros 20 vezes, por não falar alemão fluentemente. E eu gosto quando eu vou fazer supervisão com uma pessoa que tem essa queixa de lembrar de onde ela veio e quais são as suas condições de formação. Isso não quer dizer que ela não pode vir a fazer. Quer dizer que não faz sentido gastar energia se criticando pelo que você não fez. Agora que você pode, você pode começar a fazer agora, mas não se cobrar pelo que você não é. Porque isso geralmente vem justamente dessa visão elitista da psicanálise. A psicanálise é para aristocratas que dispõem de todo o seu tempo, que não precisam se ocupar da própria sobrevivência e que, portanto, tem tempo livre e condições econômicas para viver de estudar e estudar para viver. É ótimo, eu amo isso, mas isso não é a realidade de todos os psicanalistas que eu conheço. Então, eu acho muito importante levar em consideração essa ideia de estar à margem como sendo parte de um processo específico de uma classe social. esse momento em que a gente entra na construção de pensamento reconhecido socialmente, que é a psicanálise.